O Pleno do Superior Tribunal de Justiça se reuniu para escolher o novo presidente e vice-presidente da Corte. Seguindo o critério de antiguidade, o ministro João Otávio de Noronha foi eleito por aclamação para assumir a presidência da Corte no bienio 2018-2020, próximos dois anos. Noronha vai assumir o cargo em setembro, quando a atual presidente e ministra Laurita Vaz encerra o mandato. Noronha é o atual Corregidor Nacional de Justiça e ministro do STJ desde 2002. Já foi diretor-geral da Infam e por dois anos ocupou a cadeira do STJ no Tribunal Superior Eleitoral. O Pleno também elegeu por aclamação a ministra Maria Tereza de Assis Moura como vice-presidente do STJ e o ministro Mauro Campibel Marques como diretor da revista para o bienio 2018-2020. Legenda Adriana Zanotto